Bem-vindo ao nosso canal, se inscreve no canal, bom dia a todos, o canal vem crescendo muito graças a vocês. Vire membro por 1,99 ao mês, vídeos exclusivos, menções em vídeos, lives compartilhadas, grupos de whatsapp por apenas 1,99. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, o primeiro é Iniesta e o segundo é Yaira Turrê. Vamos começar com o Yaira Turrê que é um tema mais leve e importante também. Hoje ele completa 37 anos, seria muito bom se a torcida fosse lá nas redes sociais dele, invadisse e mandasse mensagem de parabéns. Eu acho que isso ajudaria na negociação, eu acho que ele ficaria bem feliz porque hoje é aniversário dele. E a torcida do Botafogo realmente nesse ano, nos outros anos também, mas nesse ano está mais focada em internet, em trazer contratações, em ganhar. Lembrando que no Esporte TV o Botafogo ganhou vários jogos para ser transmitido. Está na frente do Vasco na disputa da maior torcida do Brasil, organizada pela Fox no seu Instagram. Então a torcida do Botafogo está fazendo a diferença. Então vai lá nas redes sociais dele, manda mensagem, dá aquele incentivo, manda ele vir para o Botafogo, dá saúde, paz, prosperidade. Então seria importante também essas mensagens de hoje de afeto para o Yaira Turrê. E a outra notícia é relacionada à Iniesta. Iniesta que está jogando no futebol japonês. O empresário Marcos Leite ontem no canal do TF disse que o seu sonho seria trazer esse jogador. Chegou a ver a situação dele lá no Japão. Ele está feliz, pode sim renovar com o time japonês. Mas é um sonho do Marcos Leite trazer esse jogador para o Botafogo. Não para o Botafogo, para alguém que queira o futebol do Iniesta. Claro que a prioridade de hoje é o Botafogo. Porque, lembrando que ele está sendo mais nessas situações de contratações. Está envolvido mais com os torcedores botafoguenses. Está envolvido mais com a diretoria do Botafogo. Então, hoje seria ideal ele trazer para o Botafogo. Ah, Diego, mas você sempre fala disso e tal. E a situação financeira? Situação financeira caótica. Situação financeira crítica. Claro que a gente tem que abordar isso e a gente vai abordar isso no canal. Mas, como a gente está trabalhando com a Botafogo ECA dando certo. Está trabalhando como as coisas vão acontecer. Então, a gente espera também que a gente está otimista em relação a isso tudo. Essas negociações. Lembrando que o Botafogo nunca teve uma época que tentou tantos craques. Claro, lá no passado, sim, trouxe bastante craques e tal. Bons jogadores. Mas, assim, nessas épocas recentes de falta de títulos, O Botafogo nunca pensou numa ambição tão grande. Então, com isso tudo, é importante para o torcedor também aumentar sua autoestima. O Iniesta é um craque, um jogador de seleção, um jogador de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, jogador que marcou gol em Copa do Mundo. Então, seria uma excepcional contratação. Difícil, dificílimo, até mesmo porque ele está feliz. É um jogador que teria mercado em qualquer lugar do mundo. Claro, nos grandes centros europeus. Não dá, né? Porque até a exigência do futebol é muito grande. Não daria. Mas, ele jogaria em qualquer time que ele quisesse. Um exemplo, no Brasil, ele jogaria. Na América do Sul, ele jogaria. Na América do Central, jogaria. Jogaria em todos os lugares do mundo. Na Ásia, jogaria. Na África, jogaria. Claro, os grandes centros europeus, não daria. Porque tem uma exigência muito maior de resultado, de cobrança. Você vê o Marcelo aí. O Marcelo vem sofrendo com isso. Fez vários anos perfeitos no Real Madrid. Fez uma temporada ruim, né? Não foi no nível do Marcelo. E a torcida já não está satisfeita. A torcida já pega no pé dele. Os dirigentes já, como colocam alguma barca, colocam o nome dele. Foi para a reserva do Mendy. E ficou maior tempo na reserva do Mendy na atual temporada. Então, você vê que a exigência é gigante. É assim, é constante. Você tem que mostrar o bom futebol constantemente. Por quê? Porque se você não mostrar, ficar uma temporada jogando mal, você vai para o banco. Mas no futebol brasileiro e em outros lugares, o nível técnico é muito inferior ao apresentado na Europa. Se você vê um jogo do futebol europeu, é como se você estivesse vendo um jogo de Copa do Mundo. Porque estão os melhores jogadores lá. Hoje, o Brasil está faltando trazer um jogador assim. O grande jogador do Brasil na atualidade é o Neymar. E não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém que seja futuro melhor do mundo. Não existe. Você vai poder falar do Alisson. Realmente, é um goleiro de seleção. Goleiro de melhor goleiro do mundo atualmente. Sim, concordo. Pela fase que ele está vivendo. Mas, para chegar no melhor do mundo, o melhor jogador do mundo, não vai. Porque é difícil chegar um goleiro aí. O Oliver conseguiu ser o melhor da Copa. Claro que não teve a votação na final de 2002. Porque ele falhou, largou o pé do Ronaldo. Mas, é difícil. Entendeu? Para uma seleção brasileira, ser escolhido o melhor jogador do mundo. Até na Europa. Eu acho que até ele poderia chegar aos três. Porque ele fez uma temporada impressionante. Que salvou o Liverpool para chegar na final da Liga dos Campeões. Então, mas assim. Na linha, não tem nenhum grande craque que você olha e fala. Esse vai ser o melhor do mundo. A não ser o Neymar. Então, os jogadores europeus estão evoluindo. Tecnicamente, estaticamente. Claro que nunca vão ter a habilidade que o jogador brasileiro tem. Nunca vai ter. Tanto é que, hoje, o Marcos Leite falou, né? No canal do Thiago Frank. Falou que é mais fácil ele trazer um jogador europeu do que um jogador brasileiro. Ele pensou, procurou e não achou nenhum jogador brasileiro. Porque hoje, os jogadores brasileiros, para vir para o Brasil como um ídolo. Como um grande jogador. É pouquíssimos. Pouquíssimos. Assim. Que já estão em final de carreira. Quase não tem. Não tem. O Daniel Alves veio? Veio. Foi recepcionado? Foi. Grande jogador. Mas, também, é raro. Você vê o Felipe Luiz e o Rafinha ver. Não teve essa fúrdua toda. Mesmo, também, porque ele jogava. Não era titular absoluto no bairro. O Rafinha e o Felipe Luiz também não jogavam numa potência do futebol europeu. Como é o Atlético de Madrid. Não que o Atlético de Madrid menosprezou o Atlético de Madrid. Eu acho que ele tem a sua importância no cenário europeu. Mas, não é o Real Madrid. Não é o Barcelona. Não é o Manchester United. Não é o Anjo Ventos. Então, é isso. A gente precisa aguardar. O Botafogo está, de uma maneira ativa, no mercado. Eu espero que seja algo ambicioso. Tipo assim, tenha mudado a mentalidade do futebol, da diretoria do Botafogo. Tenha mudado a cabeça. Para que o Botafogo tenha sempre essa mentalidade. E também, dentro de campo, como aconteceu os resultados. Não adianta você ser eliminado de uma competição e achar normal. O Botafogo tem que cobrar. Tem que buscar. Tem que falar. Tem que ficar triste. Que é o que o torcedor quer. O Botafogo tem que entrar nas competições pensando em vencer. Claro que o Botafogo traçou metas para esse ano. Oitava de final de Copa do Brasil. Chegar na final do Campeonato Carioca. Conseguir uma vaga na Libertadores. Mas, nada impede de buscar um algo a mais. Mas, essas metas têm que ser atingidas. Que é o mínimo que a camisa do Botafogo. É o mínimo. E o mínimo por causa do elenco. Porque, na verdade, as metas são bem fracas. Mas, com o atual elenco, a gente sabe que não dá para fazer muito. E o Botafogo tentou botar uma meta mínima para chegar. Então, para até o orçamento bater. Valeu, galera. Uma ótima quarta-feira a todos. Qualquer novidade do Botafogo, a gente volta. O canal vem crescendo muito. Falta bem pouquinho para a gente chegar a 12.500 inscritos. Graças a vocês. Então, você que gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe seus comentários. Compartilhe com seus amigos. O canal vem crescendo muito. Graças a vocês. Valeu e até o próximo vídeo.